Olá, meus amores, Pró-Maria aqui de volta com vocês em mais um momento nosso, né? Em mais um momento de conhecimento. E façam aí como a Pró-Maria, olha, procure uma maneira bem confortável de vocês assistirem esse nosso encontro, né? Olha, uma garrafinha de água ali, na hora ele tá jogado aí pelo chão. E quando acabar, né? Nesse momento único aqui, só nosso, dá uma passadinha lá no Instagram. Se inscreve em nosso canal, curte, comenta aí, compartilha os nossos vídeos, certo? Dá uma passadinha também lá no Instagram. Pois é, vamos começar aqui mais uma aula, Pró, vai compartilhar aqui, né? O arquivo com vocês. Cadê, cadê aquele? Prontinho. Bom, no nosso, né, nesses momentos aí, né, que estamos falando muito sobre essa educação para a vida de vocês. O nosso tema de hoje é produção de lixo e consumismo. Nossa aula aí de número 13. Pró-Maria Moreira, mais uma vez com vocês. E que prazer imenso, né? Bom, mas se a gente olhar aí essa imagem, o que será que essa imagem tem a ver com o nosso tema? Produção de lixo e consumismo. Você sabe o que é consumismo? Olha o nome. Consumismo. Vem de consumir, obviamente, né? Quando a gente consome, muito. Mas vai ficar uma perguntinha aqui no ar. Será que tudo que a gente consome, né? Tudo que a gente compra, a gente realmente aí utiliza? Olha aí a sua volta. Será que tudo que é comprado, que a gente traz aí, a gente está utilizando? Mas vamos começar aqui. A Pró trouxe um vídeo pra vocês. Vai assistir um videozinho e em seguida, né? A gente vai ter aquela nossa conversa de sempre. Tá bom? A Pró trouxe um vídeo. A Pró trouxe um vídeo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Olha só, voltei aqui para vocês. E quando a Prola, lá no início, perguntou para vocês assim, mas o que é esse consumismo? Será que a gente compra? Tudo que a gente compra, a gente realmente necessita? E aí, dentro desse vídeo, traz um exemplo, não, acaba traduzindo mais de um aí, né? Mas a Prola vai citar o que chama mais atenção, que é a questão do celular. E a gente está sempre comprando aparelhos, aparelhos, porque tem um detalhezinho a mais, porque é uma cozinha diferente, vai comprando, comprando. E quando você acaba de tirar aquele celular da loja, já tem um novo. E assim, as pessoas ficam naquele desejo de comprar. Mas será que existe uma real necessidade de se trocar de aparelho? Ou é vaidade, né? Porque a gente, ah, não, eu quero um recente. E é acabar, os valores, né? Bem altos. E a mesma coisa acontece com as TVs, né? Percebam que a TV também vai trocando lá no vídeo e outras coisas que a gente, de fato, não precisa. Que a gente conseguiria tranquilamente conviver com a que a gente já tem. Mas, né? O desejo do consumo, aquela vontade de ter uma outra, mesmo que não tenha praticamente nada diferente, uma marca diferente, só por trocar. Só que quando a gente consome tanta coisa sem necessidade, a gente também produz muito lixo aí, sem o quê? Sem necessidade. E aí, esse lixo inteiro, né? Acaba causando aí vários problemas, várias situações bem complicadas que a gente vai conversar aqui. Bom, e lá no vídeo também fala-se muito sobre o meio ambiente, né? No início e no finalzinho do vídeo, vem aquelas máquinas ali destruindo o meio ambiente. Mas eu vou perguntar para vocês o seguinte. E a preservação do meio ambiente? Quem é que precisa se preocupar? Quem é que precisa investir? Com certeza, né? O poder público aí, né? Os governantes, eles precisam sim investir aí nessa preservação. As empresas devem repensar suas cadeias produtivas, porque a Pró tá falando sobre os governos, né? Sobre os governantes. Mas e as empresas, elas precisam repensar como elas produzem também? Entretanto, há cuidados com o meio ambiente que você, eu, todos nós assim, a gente pode tomar aí imediatamente, para não acontecer as coisas que aconteceram lá naquele, nesse curto aí que a Pró trouxe. E um bom exemplo aí, né? De cuidados que a gente precisa ter com a natureza é o filme O Lorax, né? É um filme bem interessante, uma animação muito bacana. Vocês encontram ela lá no YouTube, tá? Para assistirem. E que fala muito aí sobre a tecnologia, a chegada da tecnologia, e os cuidados que a gente precisa ter aí com a natureza e com a produção do lixo. E aí, né, a Pró tem uma pergunta para vocês. Se a gente está falando de lixo, se esse consumismo todo aí, né, produz tanto lixo, o que é o serviço de coleta de lixo? Vocês já pararam para pensar? Quem é aí que faz a coleta de lixo no seu bairro? Como é feita a coleta de lixo urbano? Porque existe a coleta de lixo urbano e a coleta de lixo o quê? Rural, que é feita lá nos distritos. Quais tipos de coleta de lixo existem? Qual é o tipo da coleta de lixo onde você mora? Qual é o dia? Para falar qual o tipo, qual o dia da coleta de lixo onde você mora? Por que a Pró está perguntando isso? Porque o lixo em feira, ele é feito de forma escalonada. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Bom, o serviço de coleta de lixo, normalmente é de responsabilidade de um órgão municipal, né? O gestor público pode criar uma empresa pública ou contratar uma empresa existente para a prestação deste serviço. Aqui em feira, o gestor público não criou aí essa empresa, ela contratou uma empresa que faz aí a coleta de lixo na nossa cidade, que é a Sustentare. A gente vai falar sobre ela também. Bom, Feira de Santana, ela não possui, né? A coleta de lixo aí diária, certo? Bom, por que que não, né? Não acontece essa coleta de lixo diária? É uma cidade muito grande e, né? Precisa ser feito aí esse escalonamento. Então, em alguns locais, a coleta de lixo é feita segunda, quarta e sexta. Em outras, é feita terça, quinta e sábado. E aí, no seu bairro, é feito quase esses dias na semana e também tem aqui os distritos, né? Então, no segundo maior município baiano, os moradores precisam conviver com o escalonamento, ou seja, tem os dias aí da coleta de lixo em cada localidade aí de Feira de Santana. O caminhão da coleta, ele passa pelos bairros em dias alternados para recolher as mais de 500 toneladas descartadas todos os dias pela população. Então, a frota de caminhões aí não iria conseguir atender toda a cidade. Então, para que todos os bairros fossem atendidos com a coleta de lixo, é feito aí o escalonamento, tá? Que é essa alternância aí dos dias para cada localidade. Bom, a sustentarem, né? A ProTruz até a logo aqui, né? Que é a empresa. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a SESP, realiza regularmente a coleta de resíduos sólidos na cidade, seguindo um cronograma específico. Esse cronograma, esses dias, essas coletas de resíduos sólidos é feita pela Secretaria e, entendeu, né? Por meios de transporte aí específicos, transporte no meios de coletas aí específicos, né? O recolhimento é feito em dias e horários diferenciados para atender aí todos os bairros de Feira de Santana. Então, né? A sustentarem aí que essa empresa de saneamento que presta serviço para o nosso município, ela, né? Através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, através de caminhões aí, né? De coleta, faz esse recolhimento. Bom, assuntos como água, esgoto e reciclagem, muitas vezes não são considerados por boa parcela da população. Com isso, algumas práticas importantes para cuidar do meio ambiente e garantir uma vida mais sustentável para todos os seres vivos acabam aí sendo deixadas de lado. Mas tudo isso aí é o que? Extremamente o que? Importante, certo? Bom, cada pessoa deve entender que ao fazer parte da sociedade, precisa ajudar a preservar o meio em que vivemos para garantir o futuro do planeta. Aí é para o que vocês comecem a pensar. Estamos todos aqui morando aonde? No planeta Terra, certo? Se a gente começa a consumir, 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 consumir desenfreadamente, obviamente que quanto mais a gente consome, mais lixo a gente vai produzir. Como é que vai ficar o nosso planeta daqui a 50 anos, por exemplo? Por que a Kepra está falando isso? Porque quando maus hábitos são adotados, a nossa própria vida é o quê? Prejudicada. E eu acredito que vocês não querem aí a vida de vocês prejudicada. Embora muitas pessoas sabam disso, é comum aí transferir a responsabilidade apenas para os governantes ou para as empresas. Mas cada um também precisa fazer a sua parte. Se eu jogo lixo no chão, eu não estou fazendo a minha parte, eu estou contribuindo aí para o acúmulo de lixo em um local inadequado. Outra desculpa comum é dizer que uma pessoa sozinha não poderá contribuir para a mudança de toda a sociedade. Nós já falamos sobre isso e se cada um aí fizer a nossa parte, a mudança, né, ela vai vir. E é uma mudança o quê? Garantida, né? Cada um fazendo a sua parte, incentivando o outro. Olha só a mudança acontecendo. Entretanto, gente, a verdade é que você sim é capaz, né? E é parte fundamental dessa mudança. Além do fato de você praticar aí boas ações, você pode incentivar, como a Pró acabou de dizer, outras pessoas a fazerem o mesmo que você. Então, se você não joga um papel de bala no chão e o seu colega vai jogar, você fala, não jogue não, é poluição, conversa com ele. Olha só você incentivando, né? Bom, e aí a gente... Ah, mas Pró, ainda assim, a minha influência não é tão grande, mas são pequenos, pequenininhos, pequenos impactos, né? Pequenas conversas, pequenos gestos. E essas pequenas atitudes, pequenos gestos, eles são de extrema importância. Ainda que você não possa aí mudar o mundo, é possível fazer muito pelo meio ambiente. Impactar aí positivamente o local onde você vive. Não importa se você mora na zona urbana, se você mora na zona rural, o importante é que você compreenda, né? Que essas pequenas mudanças, olha, de separar o lixo, o que é orgânico do que não é orgânico, separar o que é de vidro, colocar dentro de uma caixa, né? Pensar no descaixe, se vai ser correto, se é correto jogar o lixo dessa maneira. Tudo isso aí é o quê? Olha, maneiras que a gente tem, olha, de mudar o mundo. E nada de pensar, ah, não, só eu, não. Você faz a sua parte, incentiva o outro, e assim a gente vai, fazendo a corrente do bem. Bom, você sabia, olha só, né? Que o resto de alimentos pode causar o entupimento e rompimento aí da tubulação? Ah, eu não jogo papel no lixo, mas aí eu vou e jogo o resto de comida na pia. O resto de comida também é lixo, ele precisa ser descartado aí de forma correta. E aí, às vezes, a gente joga esse lixo na pia, nessa sobra de comida, e aí acaba retornando para onde? Entope o esgoto e volta para dentro de casa. Olha o problema causado aí por lixo, descartado de forma incorreta. Ah, não é porque a gente já sabe que esgoto não é o quê? Lixeira. Lugar de lixo é no lixo. Jogar no esgoto não é o correto. Ah, e pegou papel higiênico, foi ao banheiro, utilizou o banheiro, vai usar papel higiênico, chegou no vaso sanitário e jogou papel higiênico. Essa é a maneira certa de fazer o descarte? Não, porque esgoto não é lixeira. Tem a lixeira, joga lá no lixo no banheiro, tá bom? Da mesma forma, você não deve, gente, de maneira alguma, o óleo da cozinha, aquele que sobrou porque fritou o frango, fritou uma coxinha, chega lá e joga no ralo da pia ou em vasos sanitários. Por quê? Primeiro, a gordura vai esfriar, ela vai endurecer e vai se grudar aí na tubulação e vai também entupir. Sem contar que essa mesma gordura vai aí, né? Olha para onde é que essa... Vai para a central de tratamento da embasa, né? Vocês têm vídeos disponíveis aí que vocês podem procurar se informar mais. E aí, o óleo na água, vocês sabem que não se mistura e é bem terrível aí de tratar essa água, tá? Bom, a alternativa aí para o descarte do óleo, né? É justamente a reciclagem. Tem gente que faz sabão, basta esperar que o óleo esfrie, tem que esperar esfriar, tá gente? Nada de óleo quente. Coar para eliminar os resíduos de alimento e armazená-los em garrafas plásticas. E aí você pode levar locais especializados, né? Que fazem esse tipo de coleta ou impostos de entrega aí voluntária. E as pessoas vão lá e vão fazer, né? A reciclagem desse óleo. Bom, e aí, gente, além de evitar problemas nas tubulações, você não está querendo poluir o meio ambiente desse jeito, né? Por isso, não despejem o óleo na terra. A Pró é molho aqui na zona rural, vou jogar na terra. Também não. Faça o descarte correto, tá? Tem um pessoal aí que faz sabão, que faz várias coisas com óleo. Se vocês descobrirem, vocês podem doar aí para essas pessoas ou esse descarte correto aí de coar, colocar na garrafinha e levar para um local aí que faz esse recolhimento. A Pró falou no início lá sobre consumismo, trouxe aquele vídeo e automaticamente a Pró também falou com vocês sobre eletrônicos. Mas será que o desperdício, né? Esse consumo de coisas que a gente não precisa também é apenas de eletrônicos? Olha só essa informação. Bom, mais sério, né? Ainda é o desperdício de alimentos jogados fora ao mesmo tempo que inúmeras pessoas aí morrem de fome. E morrem de fome literalmente. Não é, ah, estou morrendo de fome porque estou sentindo fome, não. Tem pessoas que não têm o que comer e acabam aí o quê? Olha, vindo a óbito por conta de não ter o que comer, né? A desnutrição. Bom, e aí, né? Se a gente dá uma passada lá no centro de abastecimento, a gente vai ver a quantidade de alimento que é jogado fora em supermercados, a quantidade de alimento que é jogado fora, mas na nossa casa também, né? Em alguns casos, alimentos são jogados fora. Esquece o feijão em cima do fogão, a fruta que apodreceu, comprou determinada coisa demais e aí as pessoas da casa não consumiram e teve que jogar fora. E aí eu pergunto para vocês, parece interessante esse desperdício de comida? Porque é dinheiro, custou o dinheiro de alguém? Ah, não, eu ganhei. Mas custou o dinheiro de alguém? É dinheiro também jogado fora. É alimento. E alimento a gente não se joga fora, né? Se a gente pode utilizar de alguma maneira, o correto e coerente é que a gente não jogue fora. E aí, quando a gente pega esses alimentos também e acaba jogando de forma incorreta, né? Forma, né? Ou no saco, ou no local que a gente deixou, uma substância chamada de churume, né? E essa substância líquida, né? Chamada de churume, pode penetrar na água e contaminá-la. Aí fica aquele mau cheiro, né? E aí também contamina a água. Além disso, né? Por se tratar aí de restos de comida, esse material atrai animais que podem provocar doenças, como ratos e baratas. Considerando que muitas pessoas têm contato direto com lixo, o resultado não é nada legal. Então, olha só, a gente joga esses restos de comida e aí deixa o saco lá aberto, faz o que? Atrai animais indesejados. O que a gente pode fazer também aí, né? Para melhorar esse consumo, para melhorar o desperdício, diminuir aí o desperdício. Você pode desligar o seu chuveiro enquanto ensabou o corpo e a torneira da pia enquanto escova os dentes. Apagar a luz ao sair de um cômodo também são o quê? Excelentes atitudes. E assim a gente vai estar o quê? Preservando o meio ambiente. Reduzindo aí o nosso consumo de energia. Você pode dizer, ah não, eu não comprei. Mas a gente reduz o nosso consumo de energia, reduz aí o nosso consumo de água e, né? Obviamente vai estar ajudando e muito aí o nosso planeta. Bom, você já parou para pensar na quantidade de lixo que você tem produzido nesses últimos meses de isolamento social e atividades remotas? Vocês repararam a quantidade de lixo aí que foi produzido? A quantidade de delivery subiu? E obviamente que se você perde mais comida, se você perde mais coisas fora, aumenta o quê? A quantidade de sacolas, né? A quantidade de sacos plásticos, a quantidade de embalagens descartáveis. Hoje, né, sabe-se que em média uma pessoa pode produzir aí um quilo de lixo por dia. Já pensou? Uma média, tá? Pode ser que eu produza mais, pode ser que eu produza menos, porque vai ter uma outra pessoa que vai produzir, por exemplo, dois quilos, enquanto a outra que está produzindo só meio quilo. Mas a média aí é que cada uma produzir até um quilo de lixo por dia. É muito lixo, não é não, gente? Está na hora da gente começar a pensar o quê? Na sustentabilidade, no consumo consciente, certo? Vamos lá. De acordo com o Ministério da Saúde, o acúmulo de lixo ou o seu armazenamento inapropriado, ou a falta de armazenamento, favorece a proliferação de vetores. O que é vetor? Aquele animalzinho ali que carrega a doença até uma outra, né, um outro animal ou uma pessoa. E assim acaba o quê? Aumentando a transmissão de doenças. Então, o rato transmite uma doença, ele é um vetor de determinada doença, ele é o transmissor daquela doença. Olha, barata, né? E assim vai o mosquito, mosca, e aí esse acúmulo de lixo ou armazenamento, a falta dele, armazenamento inadequado, pode aí, né, olha só, favorecer essa proliferação, tá? Se não for feito o descarte corretamente desse lixo, o que que acontece? A água da chuva, ela vem e pode carregar aí resíduo. Quem nunca, né, aqui na nossa cidade viu aí aquelas chuvas bem fortes que vêm e aí a chuva sai levando tudo, né? A quantidade de lixo que leva e aquela água, ela acaba o quê? Passando por toda a rua, por vários locais, não é isso? E aí essa água da chuva, ela carrega resíduos e produtos derivados dele, colocando em risco a saúde ambiental e podendo aí, em casos de enchente, tá? Agravar o perigo de contaminação por leptospirose, por exemplo, né? Que é uma doença aí perigosíssima e que a gente tem que ter bastante cuidado. Quem quiser mais informações sobre ela, é só dar um Google. Então, aqui vale uma outra informação, mesmo que seja, né, bem bacana aí, né? Com orientação dos responsáveis de vocês, aquele banho de chuva, mas a gente não deve se molhar em águas aí que estão empossadas, que a gente sabe que arrastou ali, empossou naquele local e que tem aí, né, esses resíduos, tá? As enfermidades causadas pelo lixo estão fortemente associadas aos vetores, que é esse, né, esse transmissor. E a presença aí de água contaminada. E a água contaminada é justamente por conta do quê? Por conta, né, dessa chuva. Quando a gente joga lixo em rios, mas vai na praia, foi lá em Cabo Sul. Chupou um picolé, papel na areia, aí a maré enche, leva esse papel pra onde? Pro mar, olha a poluição, né? Bom, o descarte eficiente do resíduo é o melhor caminho. Então, a gente tem que saber que o lixo, ele precisa ter um descarte correto, orgânico, separado de papelão. Então, a gente pode já, né, começar aí a pensar nisso. Então, esse descarte eficiente do resíduo é o melhor caminho. Reduzindo, né, aí o seu impacto ambiental, que equivale a diminuir os problemas de saúde que o lixo mal acondicionado ele vai trazer. Então, se você para o lixo de forma adequada, eu já estou diminuindo a quantidade de doenças, né, que esse lixo aí todo misturado, mal armazenado, jogado em qualquer lugar, jogado em rio, ele pode aí trazer. E aí você, com essa atitude linda, né, você vai estar diminuindo a propagação de doenças, né? A exposição do resíduo favorece a proliferação de vetores, porque fornece abrigo, alimento e água para esses animais. Olha só para essa imagem aqui, né, essas moscas aqui. Aqui eles têm alimento, aqui eles vão encontrar água, olha só. Vai querer sair daqui? Não. Estou achando sombra e água fresca, vou para onde? Não vou continuar aí. Por quê? Olha, encontro tudo o que eu preciso para sobreviver. E aí eles acabam transmitindo o quê? Doenças. E como é que eu posso melhorar isso? Eu posso higienizar resíduos que contenham restos de alimento, sujei ali, faz a higienização, limpa, porque isso é importante para não favorecer a proliferação de vetores de doença. Manter as coisas limpas para não ter formiga, para não ter mosca. Sim, a formiga também, ela é vetor, ela vai lá, né, na sujeirinha, na coisa que está contaminada, volta na sua comida. Então é bom deixar o quê? Quarto limpo, cozinha limpa, o lixo bem amarradinho, de preferência dentro de um vaso ali com tampa, tá? Para não permitir o quê? Que moscas, rato, né, e outros animais aí tenham acesso a esse lixo. Bom, assim, o primeiro passo, né, é separar o lixo úmido do lixo seco, descartando-os apropriadamente. Então aí na sua casa você já pode fazer isso. Qual é o lixo úmido? O lixo orgânico, o resto de comida, de frutas. Dessa forma estaremos evitando a exposição do ambiente a doenças causadas por esses resíduos, né? Bom, em seguida é importante mantê-los organizados, evitando aí que diferentes materiais acabem em locais onde não deveriam. Então eu vou organizar o lixo e também vou evitar que o quê? Esses materiais eles se misturem e acabem parando em locais que eles não deveriam. Tipo, a pilha que a gente usa no controle remoto. Ah, eu vou jogar fora. Não, tem o descarte apropriado daquilo. Seringas, né, que a gente, o que vocês podem, os responsáveis de vocês podem utilizar para alguma atividade. Tem que ter o descarte correto. Por quê? Porque pode contaminar aí com alguma coisa, né, outras pessoas, uma doença, por exemplo. E por isso que tem lá o lixo hospitalar, certo? Bom, a Pró espera que vocês tenham compreendido, né, todo o nosso conteúdo até aqui. Pensem aí no consumismo, pensem aí no acúmulo de lixo, né, de como esse lixo ele precisa ser descartado. Todos esses cuidados. Espero ter ajudado vocês. E não esqueçam dos nossos recadinhos. Lavem as mãos, usem álcool em gel e usem máscara. Até o nosso próximo encontro. Um beijo enorme de Pró Maria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho